Hello everyone! Você conhece a expressão from the bottom of my heart? From the bottom of my heart significa do fundo do meu coração. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. From the bottom of my heart. Ele pediu desculpas a ela do fundo do seu coração. He apologized to her from the bottom of his heart. He apologized to her from the bottom of his heart. Very good! Eu te amo do fundo do meu coração. I love you from the bottom of my heart. I love you from the bottom of my heart. Eu acho que ela realmente o ama, do fundo de seu coração. I think she really does love him from the bottom of her heart. I think she really does love him from the bottom of her heart. Do fundo de nossos corações, obrigado a todos pelo apoio que deram apoio ao nosso projeto. From the bottom of our hearts, thanks to everyone who has supported our project. From the bottom of our hearts, thanks to everyone who has supported our project. Excellent! Faça agora uma frase usando o from the bottom of my heart nos comentários abaixo. E melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês individuais, por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erick e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e compartilha um grande abraço e compartilha um grande abraço.